Deixa eu ver o que eu vou picar aqui antes Eu tinha que trocar com alguém aqui, se pá, hein, mano Eu vou fazer um Fiddle, véi Nós pegamos eles ali, hein, véi Vamos lá, aqui, ó Ai, não pode ser por aí não, Bordekaiser É por aí não, mano Você zica? É Tá no Facebook Tira o Cleans também? Vamos tirar o Cleans também? Vamos tirar, né? Só Flash, tá bom Tá ótimo, hein, mano E eu vou startar de cima pra baixo mesmo Não precisa de lixo, não Bom que o Fiddle Jungle, ele é bem saudável agora Ele não fica, ele não fica louco, tá ligado? Flex, ó O único jeito de fazer dois campos com o Fiddle é assim Quê? Que porra é essa? Que isso? Tinha um congue aqui, desliga Todo cagado, não roubou meu campo Eu vi Caralho, humilde Vou botar interrogação pra ele Que isso, véi Galera, não vale a pena fazer isso Que esse o Kong tá fazendo, mano Porque Você dá menos dano na Django inimiga, tá ligado, véi? Você startar nível 1 na Django do cara Você demora pra fazer, mano Demora, demora, tá ligado? Caralho, esse aço parece ser bom, véi Agora eu vou roubar a Django dele aqui, galera Porque eu sei que o Kong tá fudido, tá ligado? Ele tá todo cagado na farofa, mano Olha lá Salva aqui rapidinho e mete o pé Punir menos os noobs, exato Porra, era tão bom Ele tá aqui, ele tá aqui Pode vir, pode vir Pode vir que nós joga Caralho, desliga Ai, ai Eu sei Morre todo mundo Nossa Oh, NT NT Mais ou menos, véi Ou foi um pouquinho feio Mas tá bom Mandar aqui NT pra motivar os guerreiros, né? Ah, eu sou folgado, Kong Você sabe que eu sou folgado Tá me vendo, Dezica? Tá me vendo? Eu vou aprontar, eu vou aprontar Presta atenção Olha eu aprontando Vamos aqui Tá Aqui ele não passa Se ele pisar aqui, ele morre Acho que tem um Ard aqui Porra, eu peguei seis, tá? Oh O tem, o tem, o tem de maluco O tem de maluco O tem de maluco O tem de maluco Mata e sai, hein? Boa Caralho, essa foi de maluco, mano De ladinho ali Ok, drag Bora, bora Aproveitar porque eu sei que o Kong Só tem topside pra farmar agora Oh, tá fazendo arauto Tá fazendo arauto, bandido Ai, quase, hein, mano Ele também flashou, né, velho? Mano, eu sou especialista em saber que o cara tá arauto e ir lá e roubar o arauto dele, né? Aqui, aqui, aqui Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Mas na onde? Na base Bom, agora que isso deu boa, eu vou arautar aqui mesmo Tô sendo folgado aqui, ó Pode ser Será? Será? Eu posso mesmo Vai fazendo a contenção do barato Bom exausto se foi seu Pô, é nada Esse o Kong vai quitar, coitado Vinte e dois meses Bom, Mario O Saião fazendo prox ali, né, velho? Um negócio de maluco Bom, acho que eu já roubei cinco galinhas desse cara, mano Ai, sim Se ele cobrar mais um Nossa, pra que que ele pulou, mano? O cara perde uns dois auto-ataques pulando Será que tem dano? O que que ele pulou, velho? Fica com dano, velho Fala contigo direto sobre parceria Os caras estão rejeitando 300 dólares dólares Por uma integração de 60 segundos no YouTube Eu não Alguém, 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 alguém Ninguém, ninguém, ninguém Ah Ninguém My bad Se ele for bater midi, eu vou, velho Você quer pegar um pixel? Será que eu tenho dano? Porra Hum Será que alguém me ajuda? Nossa, acho que vai morrer geral Não ajuda, né? Não ajuda Será que nós, nossa composição é ruim contra eles? Ai, deixa eu morrer Dá pra você sair, Spar Olha Ah, mano Os caras jogam bem Nossa, mano Esses saem um endurecido Por que que eu só não fui farmar meus campos, hein, mano? Cheio de campo pra farmar, mano Ó, o Kong aqui Calma Nós quer matar o Azir daqui Nós, tá com nós Tô, tô aqui Tô aqui Vai ter que ser no Kong, no Kong, no Kong Vamos dar 100% nele Vamos dar 100% nele Será que dá? Beleza Shutdown Boa, bom flash Boa, vamos que é nós Vamos que é nós Vamos que é tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Azir, Azir Vou dar no Azir Peguei ele Em quem dá, em quem dá, em quem dá Vai em quem dá Beleza Aê, pô Cuidado com você no moeda Aê, 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 aê Não, azeitona Boa Bom, daqui a pouquinho é alma O Kong se fudeu Esse safado Esse Kong, ele é um safado É isso que ele é Esse vídeo tá só o suco, pôs Já deixa o like e se inscreva E o comentário Vou bater na torre aqui Mano, não leva nada não Aê, aê, aê Não tem dano pra ele, hein, mano Vem no talento que eu vou focar a Jana, ó Ai, ela tem que ser inasiado É com vocês aí, o Daniel Boa Peraí, ó, o Yas de TP De onde que esse cara saiu Vamos daqui Deu bom aí, será? Deu, 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 deu Mata, mata Ó, o Kong, o Kong, o Kong Ignitei Beleza Ainda bem que esse cara lutou ele, véi Vamos ficar aqui esperando o Kong Vamos esperar o Kong Ó, o Kong, ó, o Kong Pegou também Ah, queria ajudar o cara Caramba, véi O Yas morreu pra ela Foi bom isso, mano Foi, foi Ó, o que, o que, o que Fala, Guardilo Ui Presente Aulas e aulas, hein, galera Do menino Ó, ó Vai no mato aqui? Ah, ele é virado Correndo Aumentar que ele saia o tatrão Ele vai querer o topo Não vai Tem que ficar na frente dele, tá? Boa Ó, dá um foram barão ainda Ainda bem que eles estão aqui na parte de baixo também Aqui, aqui, aqui Beleza Coitado do Mordecais Ele tá tomando um kite ali Absurdo, véi Ó, tem alguém roubando a gema aqui em cima, ó Quem que é o bandido, véi? Acho que é o Kong Vamos pro drag? Acho que deixei ele, assim Deixa ele sair, deixa ele sair Se você quiser até resetar, mano Acho que dá tempo, véi Precisa ter mano com o dragão O Kong não tem jungle Pois é, mano Esse cara tá morando na minha jungle Desde o nível 1 Eu não tô entendendo a brisa dele, véi Não é o Orph, mano Aqui? Mano, nós estamos sem falou Vai tentando sair, vai tentando sair só Vai saindo, vai saindo, vai saindo Eu tô morto Eu não vou apertar R, não Porque tinha pinto aqui Valeu, valeu Bão Nossa Que dia Olha os dois lá Mano, olha isso aqui, galera No bot Um farma de cá O Mordekaiser farma de lá É isso, tá ligado? O outro ali deve ter dado base agora Ele tá lá, parado, mano Esperando a wave Eita Eita Porra É É que eu tô sem tiro Mano, eu fiz algo meio estranho Mas deu certo, véi Eu falastei só pro click do mouse dos caras no CN-min, tá ligado? Com aquele HP que eu tava E parece que deu certo, véi Essa ela vacila Beleza 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 Beleza, eu vou ter o stun aqui a pouco Beleza É nóis, hein? Tentar levar uma torre pelo menos Vamos ver se dá Dá, dá Dá não, dá não, dá não Ó, só slow Ai, mano A Jana cancelou minha mamada, cara Se eu tivesse ult, hein, mano Sete segundos Tá bom Porque nós levou a torre que nós queria, mano Imagina esse fio jogando x1 Valendo dinheiro logo mais Aguardem, tá? Ó Boa tarde, LF Salve, Pitch Ó Caralho Bombundo, hein, mano Caralho Com boas bomb... Ih, empolgou Empolgou, empolgou Aí empolgou errado Empolgou, empolgou errado Valeu, Kai Salve também, fio Mordem a camarreta Tama 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 Ah Cardão GG no submundo, mano Bem jogado Tama 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 Tchau, tchau.